Sem limites, cada noiva faz o seu estilo. E pode ter biscuit em cima do convite, pode ter o que não tem limites, né? Sem limites. Então gente, se você está pensando em fazer um evento, uma festa, alguma coisinha, estava pegando a chave aqui, você estava querendo fazer uma festa, alguma coisinha, troca uma ideia nesse link aqui. E o La Branca chora junto do meu peito, porque o Zé Baru acabou de chegar. Está na hora de cantar pra vocês. O programa que você irá assistir é uma produção independente e as responsabilidades são de seus realizadores. Programa Zé Maru Na internet e na TV Pessoa que está em casa agora quer se meter a besta assim, ah, eu quero fazer funk, fazer rap, alguma coisa. No computador tem que ter os programas de edição de áudio. Não é só pegar um microfone e ligar no computador e apertar o rack pra gravar, não dá certo assim? Não é, não é. Por que eu preciso da potência? Vamos primeiro lá. Eu coloco potência na caixa pra fazer som alto. Mas no caso, você vai estar fazendo a voz, ele vai pro computador. Por que ele precisa da potência pra entrar no computador? Ilusionista que eu entrevistei nos programas 118, 119, 121 e 122. Acesse esse link, veja os programas e saiba a resposta. Ser pobre é remendar tira de chinelo havaiana com prego. Dizem que não tem problema nenhum em você sonhar em um dia ter o mundo inteiro, desde que esse sonho não atrapalhe a felicidade de se contentar com o que você tem na sua vida atual. Dicas gerais Se você mora sozinho ou come pouco e gosta de repolho, faça o seguinte. Corta só o pedaço que você vai usar e a outra parte do repolho grandão que você não vai usar, enrola num saco, deixa bem fechadinho e guarda na geladeira que chega a durar uns 10 dias. Dá pra você passar 10 dias cada dia comendo um pedacinho de repolho. Participe! Mande suas sugestões nesse link. Ser pobre é, dizem que, provérbios e o que mais você tiver. Gente, quer ganhar um abração do Zemaru? É só entrar nesse link, põe seu nome, e-mail pra eu te avisar quando vai ao ar, que eu vou mandar um abraço pra você na próxima gravação. É só acessar. É de graça, não paga nada. Zemaru, sempre vou lembrar Zemaru, Zemaru, Zemaru Gente, estou aqui no Museu Dona Alicinha em São Carlos. Dá só uma olhadinha ali em cima, ó. Seu Pereira tá lá. E esse carro aqui, você pensa que é de verdade? É nada. Entra nesse link aqui, que tem todas as matérias que a gente andou fazendo e vai fazer aqui no Museu Dona Alicinha. Somo caipira mesmo, caipira original www, é só clica aí, programa do Zemaru, clica aí pra assistir, é, pra aprender que rap é mais que entretenimento, tem que ter ideologia, senão é só lamento. Gente, lembra desses dois aqui? É rap, é R&B, R&B, esse negócio aí. Os caras fazem uma música que tem dois estilos, três estilos numa só. Voltando pra quem não conhece, nesse link tem essa matéria anterior e o que tiver demais. Vai ter videoclipe deles, programa do Zemaru musical, tudo isso nós vamos fazer depois. Desculpa, seu nome é? PRNB. PRNB e? Diego Tiurin. O Diego Tiurin, no programa passado, na matéria passada, ele ficou quietinho lá. Então vamos saber um pouquinho dele, vamos cutucar ele aqui. Ô Diego, você também, o Pierre tava falando que ele faz edição, monta as bases e tal. Você também tá nessa ou você só entra pra cantar? Tipo, é, eu, tipo, ele faz os negócios, né, que ele já tem o mais tempo. Tem os conhecimentos e tal. Tem os conhecimentos e tudo mais. Eu chego com a minha parte, né, eu escrevo a minha parte, ele manda uma melodia pra mim. Ah, você faz a letra também? É, eu faço a letra também, é eu e ele. Ele faz a parte dele, eu faço a minha. Deixa eu aproveitar, já dar uma tesourada. Eu encontrei o 2F outro dia na praça, que é esse daqui, ó. E aí, firmão Zé Mário. Valeu a oportunidade, né, se poder fazer um som improvisado, tá ligado? É desse jeito, ó. É desse jeito, tô chegando, sapatinho. Prazer, sou o 2F, dá licença aqui pra mim. Não quero demagogia, muito menos falsidade. Tô chegando aqui com meus parceiros de verdade. Zé Mário, sem bater a nave no som, que é mil grau. Dá licença, isso aqui, que é o rap nacional. Tirando, é natural, uma brisa aqui na praça. Olha aqui o garfo de mano, que me engraça. Dá sorriso, é isso mesmo, pode ir pra, vou te falar. O clone do Falcão aqui na praça, tá aqui, tá. É desse jeito, pode ir pra, no maior respeito. Sagacidade, chegando, improvisando no rap, nós é verdade. É desse jeito mesmo, sem pagar de falsidade. Dá licença, se for pra fechar com nós, vem na verdade. Na humildade, vamos, vamos, tamo aí. Um salve para o Vitimpo, pô. Vão lá da Aracia, é isso aí. Jardim Gonzaga, quem cola na praça? Moleque, tá ligado, a redenção também é a... Várias funções, também tem o bicão. Moleque, é isso mesmo, no programa do Zé Mário, né, não. É desse jeito, doidão, vamos aí. Fechado, Samaçu, somos cidade de Araci. Valeu, é nóis, é Mário, não improvisa aí. Demorou. Então, o 2F, aquele dia, eu peguei o microfone, ele tava sentado na praça, bebê, 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 falando. Falei, o que que você foi? Ele falou, eu ainda falei, o que que você tá falando, né? Ele falou, não, eu tô cantando. Ele pega o celular, bota uma base, e fica fazendo improviso em cima disso. Até combinei com ele, eu não sabia, que diz que existe concurso pra improviso, coisa de rap e tal. E eu tava vendo o som de vocês, é mais ou menos tirado assim. Você põe uma base, fica improvisando, a hora que sai um negócio legal, você pega e volta e faz a música, é assim? Isso, exatamente isso. E faz isso. A gente pega assim, primeiro a gente bola a melodia, a base, o instrumental de fundo, pra depois a gente pegar e criar a melodia por cima, entendeu? E aí funciona assim. É, e fica aí, pega a letra, faz o negócio ter a ver, né? É correlação, não fica falando a resmo, e daí bota no papel depois e tá feita a música, é assim. Tá feita a música, é assim que acontece. Então, a melodia tem que ser criada dentro certinho dos arranjos da música, entendeu? As melodias tudo dentro do padrão. E voltando um pouquinho no programa anterior, na matéria anterior, melhor, que eles comentaram, você tava falando da aparelhagem que você tem. A pessoa que tá em casa agora quer se meter a besta, assim, ah, eu quero fazer funk, fazer rap, alguma coisa. Mas, no computador tem que ter os programas de edição de áudio. Daí você falou potência, falou mesa, falou microfone. Não é só pegar o microfone e ligar no computador, e apertar o rack pra gravar, não dá certo assim? Não, não é, não é. Então, a gente utiliza... Por que eu preciso da potência? Vamos primeiro lá. A potência lá? Então, a gente precisa da potência porque não tem como bater as caixas, né? Porque as caixas, você abre de alta qualidade, entendeu? Mas o computador não vai gravar? Você usa a potência pra... Então, a potência também usa... Por quê? Porque tem que... A potência... A gente tem que pegar... Não. Porque tem que ir a potência... A gente tem que pegar... Não, 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 não. Voltando tudo, tá. Vamos lá, equipamento básico. Eu queria entender qual que é a potência. Porque a potência, você fala, eu tô pensando no carro, eu coloco a potência na caixa pra fazer som alto. Mas, no caso, você vai tá fazendo a voz, ele vai pro computador. Por que precisa da potência pra entrar no computador? Você precisa, por causa que... É muito instrumento, tipo, ao mesmo tempo, né? É pra sobrecarregar os instrumentos, entendeu? Se você, no caso, se você, tipo, sem a potência, não tem como bater os instrumentos. No microfone, entendeu? Essa aí que acontece. Você usa a potência e junto com a potência, você usa a mesa de som. A gente também faz uma base no violão também, no instrumental, na guitarra. Mas, então, mas quem faz isso não é a mesa de som? É a mesa de som. E a potência serve pra sobrecarregar os instrumentos. Ah, entendi, gente. Tudo isso é pra mandar um fiozinho só que entra no computador. Se não, sobrecarrega tudo, entendeu? E tudo isso daí entra no computador, porque o computador é nunca a coisa que ele vai fazer o rec. Lá no computador entra um só. Então, o computador seria só o programa. A gente utiliza o Audacity, né? Ou o Sony Forge. Então, seria só o programa só, com os aparelhos certinho instalados, né? Aquele negócio de pista, tal, que tem em estúdio lá, que eles põem aquele monte de faixa, eu mesmo no Premiere, usou isso daí. Lá você manda uma só. Você já manda a voz, com som, tudo prontinho lá. É, por etapa, né? Depois você manda a voz, tal, faz certinho. Ah, você manda separado, depois você junta também. É tudo separado, é tudo em linha separada, gente. Gente. Primeiro grava a voz, tal, com os efeitos, depois de tudo isso, a gente masteriza, né? Masteriza, tal, certinho. Porque, gente, você vê, fala, ah, isso daí é só ligar o microfone. Eu falei isso pra mostrar, que não é só pegar o microfone, ligar no computador e sair gravando assim, que sai a música. Eu digo, 100% que eles fazem, mas tem todo um trabalho, tem todo, dá trampo fazer uma coisa dessa. Dá um trampinho, sim. Vixi, é bem trabalhoso. Gente, essa matéria e todas as outras, você confere tudo nesse link. Ilusionista, que eu entrevistei nos programas 118, 119, 121 e 122. Acesse esse link, veja os programas e saiba a resposta. Nós é mesmo caipira, e o nosso palavreado é um português correto no programa do Zé Maru. Gente, e aí, está gostando? Curta, comente e compartilhe. Gente, fotografia, lembra do Guilherme? Se não lembra, nesse link tem essa matéria, um monte de matéria anterior e vai ter um monte de matéria que, ó, estou sugando ele até não querer mais, por quê? O meu vídeo foi para o YouTube, tem várias perguntas que andam chegando e tal. E até agradeço quem andou. Se você também quiser, você pode entrar e participar. Deixe seus comentários no vídeo. Mas agradeço quem mandou os comentários e tal, porque dá para a gente se pautar. Nas matérias anteriores, nós falamos muito dos equipamentos e tal, só que deixa eu passar o percebido principal. Fotografia é luz, é mexer com a luz. Se você compra uma máquina dessa que já tem alguma regulagem e tal, a gente tem o tal do tripé da fotografia que eles falam. Que é, você vai mexer com o ISO, que tem as configurações, eu vou falar um pouquinho difícil hoje, tá gente? A tal da abertura e o tempo de exposição. Seriam esses três para a gente, para o cara ter uma noção a hora que quiser começar a mexer com uma máquina dessa, né? Isso. Então vamos por parte. O que é ISO? ISO é um sistema de padronização internacional. Vocês já ouviram falar em ISO 9000, ISO 9000... Ah, não, 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 não. O ISO da máquina. É o mesmo. Ah, é o mesmo? É o mesmo. Aquele ISO 100, 200 e tal, é o mesmo do ISO lá? É o mesmo ISO. Ah, eu pensei que está tendo uma de mim, não é não, é verdade. Esse sistema significa que, numa determinada circunstância de iluminação, eu vou ter uma determinada sensibilidade. É padronizado, universal. Por isso que é ISO. Sistema de normatização internacional. Você pega isso em qualquer lugar do mundo, vai valer a mesma coisa. Essa luz, aqui, produz uma quantidade de luz e eu, para ter a fotografia, preciso de um ISO tal para registrar essa luz. Esse número é universal? É universal. Foi padronizado. Eu consigo chegar à quantidade de luz que eu preciso para sensibilizar o meu sensor e obter a fotografia correta, com iluminação correta, é padronizado através dessa numeração. Então, ISO 100, 200, 400, 800, 1600, são padronizações universais que querem dizer, em determinada condição de luz, com aquele ISO eu consigo X. Mas, só para a pessoa ter uma noção, o ISO baixo, ou seja, ISO 100, ISO 800, que você falou, quanto mais luz, mais ISO, menos ISO, qual que é a regra? Só para saber a proporção. Se você tiver muita luz, uma praia com só a pina, ISO baixinho. Ou seja, 100... 150, daí para baixo. Eu tenho uma situação de penumbra. Teatro à noite, balé à noite no teatro. Vou fotografar com ISO 1600, 300, 200, daí para cima. O ISO alto 1600, ele produz ruído. Vai ficar granuladinha a fotografia. O ISO 100, baixinho, ele fotografa com uma imagem limpinha, lisa, sem ruído. Só que sem luz também. Então, eu preciso ver o que eu quero, primeiro lugar o que eu quero. Porque eu posso fotografar com ISO alto na praia. Você falou que a fotografia é um tripé. É, porque você mexe em um, mas aí mexe em outro. Então, como eu tenho uma sensibilidade muito alta, 1600, e eu tenho muita luz na praia, só a pino, durante o dia, se eu fechar a abertura bem pequenininha, talvez eu consiga a mesma quantidade de luz. Eu regulo uma coisa... Você muda o sensor... A sensibilidade alta... A abertura que ele está falando é quanto de luz vai poder entrar dentro do sensor. Quando a abertura é pequenininha, então eu consigo fazer com que essa sensibilidade alta seja compensada pelo furinho pequeno. E a quantidade de luz que entra acaba sendo a mesma. E agora você entrou no segundo tripé, que é a abertura. O número de abertura que a gente vê nas máquinas, que vai que nem eu falo das 50 lados, vai do 1, vamos falar assim, do 1, até... tem limite ou... A abertura é essa distância focal dividida pelo diâmetro da abertura. Então, por exemplo, se eu tenho uma abertura 5.6, quer dizer que na distância focal eu vou conseguir colocar 5 vezes 0,6 a abertura que eu usei. Ah, é uma proporção. É uma proporção. E esse número, número baixo e número alto? Número baixo significa que eu tenho um... Quando eu tenho uma lente 1.2, quer dizer que a abertura dela é quase o tamanho da distância focal. Então, ela está aberta, está passando bastante luz, para você entender. Uma luz, é uma lente larga. E a abertura alta, número 22, 20, alguma coisa assim... É pequenininha de luz. Ela está um buraquinho que está entrando só um pouquinho de luz. Ela cabe 22 vezes nessa distância focal. Ou seja, é uma abertura muito pequena. E vai permitir entrar muito pouca luz. Então, voltando para os três itens que eu falei, é o ISO. Daí depois tem... Você vai aqui bater uma foto, quer mexer na regulagem, que é o que tem as máquinas... Algumas já permitem. Você vai mexer no ISO, para saber, como ele explicou. Você vai mexer quanto de luz vai entrar e quanto tempo o negócio vai abrir e fechar. Que é o tal da exposição, né? Se você fizer uma exposição rápida, abriu e fechou rápido, e tiver uma abertura pequenininha, vai entrar muito pouca luz. Aí eu preciso de um ISO alto. Se eu tiver uma abertura maior e um tempo de exposição mais lento, vai entrar muito mais luz. Aí eu preciso de um ISO mais baixo. Você pega uma máquina que tem esses valores, você vai ficar brincando a tarde inteira... É fácil. Se você pensar nos seus olhos, quando você está com a pupila dilatada, você vai até o médico, o oftalmologista, ele pinha o colírio, você fica com o olho dilatado. Quando você sai... Você não aguenta a claridade. A claridade está muito forte. A quantidade de luz que tem lá fora é a mesma. O que aconteceu foi que a abertura do seu olho aumentou. Então essa é a abertura que ele falou. Se eu abro o seu olho com o colírio, você não vai conseguir mais enxergar naquela claridade que se tornou muito grande para o seu sensor, que é o cérebro. Gente, essa matéria e todas as outras, você confere tudo nesse link. Ilusionista, que eu entrevistei nos programas 118, 119, 121 e 122. Acesse esse link, veja os programas e saiba a resposta. Acesse esse link, veja os programas e saiba a resposta. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Luciano Pires e este é o videocast Iscas Intelectuais do Portal Café Brasil. www.portalcafébrasil.com.br Eu convido você a visitar a gente, se inscrever no portal e aprender como é que a gente faz para desenvolver a capacidade de usar o medo a nosso favor. Gente, papo agora sobre costura aqui na Taluna. Se você não sabe do que eu estou falando, nesse link tem essa matéria, vai ter essa matéria que nós estamos fazendo agora, as anteriores e o que tiver de matéria para frente, que lá você pode entrar, comentar, participar. O que você deixar lá, a gente vai pautar as próximas matérias em cima do que você quiser. Porque tem muita coisa nesse mundo de costura. Se a gente, de repente, começar a falar, vamos mostrar os pontos da eletrônica. Daí a pessoa vai lá, mas eu quero zigue-zague, eu quero isso, eu quero aquilo. Então, a gente optou em deixar você decidir como. Não é ao vivo o programa, mas você pode entrar na internet, que assim que é, na próxima vez que eu voltar aqui, na próxima gravação, a gente vem e faz de acordo com tudo que foi falado. Exemplo de, nas matérias passadas, nós falamos do tal do patchwork, explicamos o que é, e passou batido um aspecto assim, um ponto, que é o tal do overlock. Nós falamos, mas não explicamos direitinho o que é o overlock. Então, falei, vamos voltar com a velha e explicar direito o que é o tal do overlock. Que tem a máquina de overlock, e tem aquele negócio, aquele adaptador que nós mostramos, que serve uma máquina comum para simular. Mas o que é o overlock? Vamos começar aí. O overlock, a gente fala, o overlock é o que dá o acabamento na roupa. Uma camiseta, por exemplo, você vai ver que ela é praticamente feita toda de overlock. Ela é fecha. O overlock é o ponto, é o corte, ou o que é? É um ponto que coloca aqui do lado, onde fecha e automaticamente já corta. Ela deixa pronto, acabado. Ela costura, corta e fecha já. Já fecha, exatamente. Na roupa de malha, não precisa mais que isso para fechar uma roupa. E, porque numa camiseta, por exemplo, vai fechar as laterais, fecha os ombros, e então ela já está praticamente pronta. Depois você vai colocar a manga e termina com a galoneira. Numa camiseta... Galoneira que você fala é esse negócio que tem na manga. Exatamente, tem um ponto que faz duas costuras em volta, coloca a gola, a manga e faz a... E tudo isso daí é tal do overlock que faz? Esse daqui é a galoneira. A outra máquina? É outra máquina. Você precisa de um monte de máquina para fazer uma camiseta, então? Mais ou menos. A overlock é uma máquina essencial, por quê? Você pega, por exemplo, um pano normal, um tecido, e você fizer ele com a costura reta, você faz. Só que fica aqueles fiapinhos, né? Então, o que acontece? Na hora que você passa no overlock, aqueles fiapinhos vão sumir e vai dar um acabamento, tipo, parecendo um zigue-zague, que não é, né? Mas a turma fala, acho que é. E corta, então fica perfeito o acabamento. Então, a gente precisa de uma máquina de acabamento. Gente, essa matéria, como eu falei, e todas as outras, você confere tudo nesse link. Ilusionista, que eu entrevistei nos programas 118, 119, 121 e 122. Acesse esse link, veja os programas e saiba a resposta. Zé Maros, Zé Maros, é o melhor que você possa ter, Zé Maros. Gente, se gostar do vídeo, curta, comente e compartilhe. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Luciano Pires e este é o videocast Iscas Intelectuais do Portal Café Brasil. www.portalcafebrasil.com.br Eu convido você a visitar a gente, se inscrever no portal e aprender como é que a gente faz para desenvolver a capacidade de usar o medo a nosso favor. Gente, vai casar, festa de aniversário, batismo, alguma coisa, tem o tal do convitinho. E o convite é uma coisa que até pouco tempo atrás, normalmente a turma corria no supermercado, comprava aqueles pacotinhos de convite e mandava. E de um tempo para cá, assim, as pessoas começaram a dar mais valor, fazer umas coisas mais bem arranjadas. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Eu estou aqui com a... Fabiane. Fabiane do... é do ou da, né? A empresa chama do? Do. Do? FC Convite. FC Convite. Fabiane, fala para a gente, a especialidade de vocês é justamente o que eu estava falando, convite, né? Exatamente. E eu estava vendo, vocês fazem praticamente uma arte em cada convite, é personalizado? É personalizado, é o estilo da pessoa, é o papel, é a fita, é a cor, cada um com o seu estilo. Porque o legal, a pessoa vai casar, vai fazer batizado, qualquer coisa. Até que nem eu falei um pouco tempo atrás, você pegava aqueles padrões lá, preenchia de aquilo. O convite, ele acaba sendo até uma recordação, uma lembrança, que as pessoas estão guardando quando recebe assim, de tão bonito que é uma coisa assim, acaba guardando, né? Aguardam, aguardam sim. Tem gente que fala que joga, hoje em dia não, porque tem a personalização. Cada convite tem o estilo do noivo, estilo do casal. E aqueles convites de casamento do vô, da avó que tem lá, aquele lá que a gente vê, você vê que quase todos eles são iguais. É aquela fonte escrita e tal, e hoje em dia a gente está mostrando essa variedade de opções que você tem, né? Variedade de cor, de fita, de laço, de impressão. E não tem limite, que nem eu vi que tem uns convites que você põe renda por cima, outros que você põe pano, outros que você põe o que você quiser. Sem limites, cada noiva faz o seu estilo. E pode ter biscuit em cima do convite, pode ter, o que não tem limites, né? Sem limites, né? Então gente, se você está pensando em fazer um evento, uma festa, alguma coisinha, está pegando a chave aqui, você estava querendo fazer uma festa, alguma coisinha, troca uma ideia, nesse link aqui, tem site, e-mail, Facebook, Orkut, o que tiver da época aqui para os contatos dela. E lembrando que, qualquer lugar do Brasil, do mundo que você está, isso daqui, quantos convites você faz em média? 100, 200 do casamento, né? A quantidade não tem limite. A gente trabalha com o número necessário para o cliente. Então, mas daí é só colocar no CEDEX e manda para o Brasil inteiro. Eu vendo por unidade. Então, se a pessoa chegar aqui e precisar de 20 convites, eu farei 20 convites. Dá para fazer, porque é personalizado, não tem aquela que tem que pôr na prensa, que nem os negócios da gráfica. E quem eu estava falando, você do Brasil inteiro, entre em contato com eles, os contatos são aqui, mas pela internet você manda foto, troca aqui, 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 acertou, daí ela faz, te manda pelo CEDEX, está aí, em uns 5, 6 dias, depende do lugar do Brasil, 2 dias está aí, e chega o negócio. É o Caio Ferreira, o ilusionista que eu entrevistei nos programas 118, 119, 121 e 122. Estrela Mulherada Estrela Mulherada As roupas que o Zé Mário veste durante o programa são lá do Brechó da Rose. Visite, eu recomendo e apoio.